O Gorila e a Rainha Na arte milenar do Tai Chi, a velocidade não importa. Apenas a harmonia dos gestos. Eu sei que ele é da família, mas podia tomar um banho. Eu sinto o Futun daqui. Respirem, relaxem. Pronto, estão totalmente relaxados. E o quê? Mas quem devolve banana é Miguel. É muito difícil relaxar com esse Futun. Foco, não é tão insuportável. Sinta a energia fluindo através de vocês. Se encham dela. Prontinho. Amigos? O que eles estão fazendo? Por que não atendem? Sei não, mas eu adoraria dormir um pouco mais. Bom, vamos ver quem é. Abrindo. Bom, até que enfim. Eu sou sua majestade, a Rainha Hortense, e preciso evitar uma guerra. Estou procurando o famoso peludo e calmo vingador. Deve ser o Tony. Se é esse o caso, a gente vai buscar ele pra você. E poderia parar de tocar? Tem gente aqui tentando dormir. Até que enfim. Eu sou a Rainha Hortense. Estou em conflito com Petúnia, a rainha do vilarejo vizinho. E pra evitar uma guerra indesejada entre nossas duas tribos, vamos nos encontrar durante a tradicional cerimônia da xícara. Soube que é calmo e diplomático. Será um perfeito guardião da cerimônia. Vamos lá, vem comigo. Não temos o dia todo. Sim, madame. Majestade, é a forma correta de chamar uma rainha. Sim, madame, majestade. É... Agora, como guardião da cerimônia da xícara, precisa saber todos os detalhes e o protocolo antes do evento. Vamos começar pelo chá. Agora, o biscoito. Ah, sim. Miguel, muita fome. Mas será que você não tem modos? Onde aprendeu a se comportar? Saborear o chá é uma arte refinada, não um banquete pra um gorila. Desculpe, madame, majestade. Miguel não falar de novo. Estamos em conflito com o vilarejo da petúnia. Porque adoramos beber chá e no vilarejo deles preferem jasmin. Acredita nisso? A situação tá tão tensa entre os dois vilarejos que estamos à beira da guerra. Pra evitar isso, vão encontrar a petúnia esta noite. E você vai entrar em ação lá. Miguel entende. Miguel bate uma petúnia porque uma petúnia é breve jasmin. Não, não. Sem violência. Segundo o costume, vamos compartilhar uma xícara de chá e uma infusão de jasmin durante a cerimônia. O evento não pode ser interrompido. Ou a guerra começará imediatamente. Este encontro pode ser uma armadilha, Vossa Majestade. Mas graças ao meu inovador lançador de batatas, vossos guardas poderão garantir a vossa segurança. Não preste atenção no Donald. Ele é meu conselheiro militar. É encarregado de equipar meus guardas pro caso de ataque. Mas quanto mais nos armarmos, mais eles se protegem. É um ciclo vicioso que precisa parar. Como o guardião está encarregado do bom andamento da cerimônia. Mas antes disso, eu preciso ensiná-lo a se comportar de um modo mais refinado. Ai, será que o gorila vai ser um problema? É claro, seu idiota. Se não interrompermos a cerimônia, não vai haver guerra nenhuma. E eu não poderei fornecer a Hortência e Petúnia as minhas armas. Mas eu sei como me livrar do gorila. Aonde essa rainha Hortência foi? Eu não sei. Ela estava procurando um Vingador Peludo e Calmo para evitar uma guerra ou sabe lá o quê. Nós dissemos pra ela esperar aqui. Um Vingador Peludo? Talvez ela tenha confundido o Tony e o Miguel. Bom, se ela precisa de uma pessoa calma pra evitar a guerra, não sei se ele é a escolha certa. Olhem, vejo rastros aqui. De acordo com as pegadas, eles foram pra lá. Ah, pessoal, não estávamos com pressa? Prontinho, muito bem. Agora, leve a xícara cuidadosamente à boca e beba devagar. E não se esqueça do dedinho. Ele deve estar levantado quando beber chá. Ah, tá, esquece o chá. Vamos tentar o beijamão. Agora, toque minha mão com seus lábios. Miguel, desculpe. Agora, a reverência. Um, dois, três e nós inclinamos o peito. Miguel, desculpe. Ah, tá bem, não tem jeito. Apresente-se a Petúnia de acordo com o costume. Rainha Petúnia, Rainha Petúnia. Ah, meu caro Donald, seja breve. Eu preciso ir à cerimônia da xícara com a hortência. A rainha que bebe chá. Nós vimos um enorme gorila que planeja atacar... Um gorila? Vamos ter um comitê de boas-vindas pra ele. As armas! As armas! Aos seus costos! Vamos antes que o gorila chegue aqui. Ah, dedo mendinho levantado. De reverência. Miguel, bom guardião. Para cá! Atire! Não, não, não! Rainha Hortense! O Miguel é um traidor. Ele não foi procurar a Petúnia como pediu. Peraí, o quê? Tem certeza? Sim, ele deve estar tentando interromper a cerimônia da xícara. E pensar que confiem nele. É melhor ele não aparecer aqui. Mas dê-me majestade. Mas dê-me majestade. É o meu sinal! Atirar! Perfeito. Nos livramos do gorila. Agora só precisamos interromper a cerimônia e haverá uma guerra. Ah, sim! Do alto dessa árvore dá pra ver o vilarejo. Eu vou olhar. Que futum horrível! Ele precisa mesmo tomar banho. É verdade. O último foi anos atrás. Ah, por favor, Júnior. Não faz tanto tempo. Por aqui, meus amigos. Ah, nesse passo vai demorar um bocado. É, guardião, trabalho perigoso. Mas, madame majestade precisa Miguel. Vamos ter que fazer isso sem um guardião pra cerimônia, minha cara. Vamos esquecer os costumes. A cerimônia da xícara está oficialmente aberta. Nada deverá interromper este evento. Muito bem. Vamos lá. Soldadinhos zangados, como a da minha majestade. E lá vai. A cerimônia foi interrompida. A guerra não pode ser evitada. Não, Miguel é o guardião da cerimônia. Missão é proteger a majestade durante a cerimônia da xícara. Ele está atacando a rainha. Ataque de batata. Ataque de melancia. Ataque! Vossas majestades, por favor, licença, Miguel. Este jasmin está delicioso. Penteu um açúcar. Um cubo, por favor, minha cara. Miguel, um cubo de açúcar pra rainha Betúnia. Muito saboroso. Eu gostaria de beber mais. Serva a rainha de novo, por favor, Miguel. Sim, majestade. Mas está... Delicioso. Essa mistura de chá e jasmin está absolutamente maravilhosa. É verdade, Miguel. Este gorilha é cheio de surpresas. Sim, é muito forte. Viu como ele esmagou os seus guardas? Ah, não, querida. Ele está esmagando os seus guardas agora. Está na hora de ir, né, chefinho? É uma excelente ideia. Vamos. Miguel acha traidores. Este é o meu conselheiro. Solte-o agora. Não, ele é o meu conselheiro. Ele fornece armas pro meu velarejo, como lançadores de melancias. E pra nós, lançadores de batatas. Minha cara, Betúnia, acho que o Donald traiu a nós duas pra vender essas ridículas armas. Eu creio que tem razão, minha cara. Então devemos lhe dar uma lição. Ao meu sinal! Atira! Miguel, você nos salvou. Melhor ainda, com esta receita, chegamos a um acordo histórico. Porém! Houve um engano. O Vingador é... Ah, grande tigre guerreiro. Graças ao seu amigo, me entendi com Betúnia e sua tribo. E de agora em diante, faremos chá de jasmin para a floresta inteira. Tem certeza de que ele não se comportou mal? Rato cinza rude. Rato cinza dizer madame majestade pra madame majestade antes de falar. Calma, Miguel. Tudo bem. Ei, e se provássemos chá de banana? Ótima ideia, madame majestade. Acho que algumas pessoas precisam descansar.